E aí, eu sou o Fantasys e deve tá batendo o vento agora na câmera. E hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui com o Wesley, Lucas. Tá aparecendo... O canal dele vai tá aí na descrição. O nome é Lucas. E galera, hoje é um vlog um pouquinho diferente, tá? Eu já fui pro shopping já duas vezes. Eu também já fui pra Vila Olímpica, já fui pra Praça de Maruguapinhum. E agora a gente vai pra Orla, tá? A gente só vai andar pra Orla e tal. A gente vai gravar o vlog bem da hora. E vamos ver o que vai dar, né? A gente não pode gravar no shopping, tá? Porque a gente não tem direito. Outro dia a gente tentou gravar no shopping e a gente não conseguiu. Porque o cara não permitiu. E hoje a gente vai pra praça, tá? Então deixa seu like aí, inscreve-se no canal e vamos bater mil inscritos. A gente tá quase, tá quase. Eu acredito em vocês. E a gente tá quase também perto das polícias ali, então é melhor te ligar. A Blitz! Galera, a gente já tá aqui andando já. A gente tá vindo, chegando perto da praia. É só duas ruas pra lá, né? Estamos em Jair. Duas ruas. E galera, a gente vai tentar andar aqui um pouco e tal. Eu não vou falar de política, tá? Não dá pra eu falar de política, tá? Não dá pra eu falar de política. Bolsonaro, PT, esse negócio. Porque ele não. Ele não. Claro que não. E ele não, né? Aqui, camisa vermelha. Váguaia PT. Bolsonaro nunca. Ei! E outro? Bolsonaro nunca. O povo já se acostumando, entendeu? É, o povo tem que já se acostumando, pô. O Bolsonaro nunca. O negócio é 17. Vem aí. O Bolsonaro nunca é 17. Mito. Tem que já se acostumando. Galera, vota em Bolsonaro aí. Eu tô apoiando o Bolsonaro. É nóis. Eu vou ter muito deslike, mas o negócio é Bolsonaro, velho. Bolsonmito. É nóis. Galera, a gente tá andando aqui na rua tirando onda aqui falando de Bolsonaro. Eu fico, é Bolsonaro, é não, é PT. Meu irmão, cata a boca. O negócio é Bolsonaro. É Bolsonaro. É Bolsonaro, velho. Cara chato, não, na moral. É Bolsonaro, eu tô falando. Meu irmão, ô. Meu cabelo tá ruim. Não, não, hoje toma, toma, toma. Bolsonaro. Ei, aqui é Bolsonaro, pai. Bora, meu irmão. Bolsonaro, é não, é Bolsonaro. Não dá pra falar de Bolsonaro, galera. O mito chegou, e o Brasil acordou. A esperança é de verdade, porque eu tenho que ser. Dia 7, é 17. Dia 7, é 17. Muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro, oi, oi, Bolsonaro. A galera do PT ali, ó. Bolsonaro. Meu irmão, você vai acabar apanhando. A galera do PT, meu irmão, agora ficou... É, sério, já vai acabar apanhando. O cara ficou com a raiva de mim, a galera. E galera, a gente já chegou aqui na praia, tá? Vai, negócio de filme mesmo, ó lá. Caramba. Ia ficar mais uma foto daqui, mas ele não quer? E galera, a gente vai... A gente tá descendo aqui essa escala aqui, ó. E a galera do PT ficou com a raiva, porque eu fiquei gritando, Bolsonaro, Bolsonaro. E eu acho que vocês não tão escutando nada por causa do vento, né? O vento no microfone. E aí, Lucas, tudo bem? Pensa como fazer isso. Vai, faça o que você vai fazer. Se você não fizer, você não vai fazer. É doido, velho. Galera, a gente vai andar mais um pouco por aqui. Vou tirar umas fotos, assim, ó. Tá ligado? Nas fotos que eu vou dar. E ele tá doido, né? Aí, tá doido. Vai, vou fazer bem grande aqui. Fanta, você tá? Tem um desenho que simbolizeu. Galera, ele desenhou aqui 17. E aqui eu escrevi meu nome minúsculo, mas ficou uma merda. Aí eu escrevi assim mesmo. Carlinhos, é nóis. Salve! Salve, rapaz. Vai. Vai. Salve, família. Salve, rapaz. Se embora. É, não. Salve, primas. Voltou, salve, primas. Não tem muita ninguém. Serve, serve. Só que aqui é Rio Doce. É, Olinda. Tchau. É, ele só vai demorar. Tchuchado depois. E galera, a gente vai andar aqui na praia. O vento deve estar no microfone. Vuuu, agora. E bora subir, é porque é melhor. Aqui é muito vento e microfone. Tá passando a pôneia por aqui, meu Deus do céu. A gente vai subir agora ali as casas. A gente vai subir por ali. E galera, cheguei aqui em cima, tá? E Lucas tá aqui atrás. Ele quer ir pro shopping, eu não sei, tá? É porque a gente não tem mais o que fazer aqui, não. Tem um vento muito forte. Tá trabalhando o vídeo. Aqui, pronto. Aqui parou o vento. Ei, conseguiu. Consegui parar o vento, tá vendo? Galera, a gente tá indo agora em direção do shopping, tá? Deve estar um vídeo muito forte aqui na câmera, como já disse a vocês. Mas comenta aí se você gostou desse vlog, se ficou meio ruinzinho por causa do vento. É, comenta aí. Porque se chegar a 5 milhões de... Tudo bom, moça? Se chegar a 5 milhões de likes, a gente vai fazer o quê, mano? É, eu vou chorar. Eu vou chorar. Porque é impossível, mas no mesmo tempo não é impossível chegar a isso. Mas comentou aqui... Não, mas sério mesmo, sério mesmo. Se chegar a 50 likes... Onde tem o pombo? Que pombo? Olha onde tem o pombo, ali, ó. Tem o pombo ali em cima daquele coisinho ali, ó. Se chegar a 50 likes, comenta aqui embaixo alguma coisa pra gente fazer de especial. Comenta, comenta aí. E galera, vai lá no meu canal. Ah, tu quer ele que é bob pra ele? Tu já é famoso. Galera, a praia tá um pouco lotada por aqui. Ontem a gente tava, não tinha quase ninguém. Por aqui já tem uma galerinha, tá? É, né? E ele quer ir pro shopping. Eu não posso gravar lá no shopping porque eu não tenho permissão. Permissão. Eu não quero ir pro shopping. Eu quero ir ao shopping. Entendeu? Sim, sim. Bom. Quer roubar meu ibope, ele. Ibope que eu não tenho. Que ibope que eu não tenho? Galera, é o seguinte, mano. É, o povo tá olhando, sabe? Eu amo isso, velho. Toda gente que passa a pessoa pra falar com ela. É, então, galera. Vai lá no canal do Fantasys. A galera já tá no meu canal. O pessoal já tá no meu canal. Vai lá no... Enfim, né? Dá seu like, se inscreve no canal dele. Eu acredito que você não é do PT. Partido traidor. Eu acredito que você é um inscrito fiel, entendeu? Então vai lá. Vai lá não, que você já tá aí. Então se inscreve, compartilha. É nóis! Falou! Bolsonaro, 17. Galera, eu tô aqui na rua do shopping, tá? E eu não vou poder gravar lá dentro. Ele quer gravar escondido, sem permissão. Mas não é bom não, tá ligado? Que ele pode pegar a câmera, querer que apagar. Ele pode querer que formate o cartão. E eu perco o meu vlog todo. A gente vai tentar gravar algumas coisas. Tipo, área externa, entendeu? É, a gente... Área externa aí que é pior que o que eu estou segurando essa foto. Estão aqui fora. Não, lá dentro. Lá em cima. Área interna, no caso. Ah, lá em cima. Lá na baranda. É, pode ser. Na baranda e tal. Vê a paisagem. Shopping. Shopping tá aqui na frente. Olha lá o shopping. Esse aqui é o pátio Olinda. Esse aqui é o Esdras. Eu vou pegar um pouquinho de bota. Fala lá no meu canal que eu vou postar um vídeo. Galera, eu já tô aqui dentro do shopping e tal. Eu tô aqui na passarela. É lá a passarela. E onde a gente tá, já é proibido, tá? Não pode gravar aqui onde a gente tá. Diga aí. Vem ó. Galera, a gente tá aqui subindo a escada rolando. Nossa, que lindo. É o elevador. É o elevador. A gente já tá aqui dentro do shopping, tá? Não é permitido gravar aqui, mas... Fala, galera. Fala, galera. Beleza? A gente tá aqui na Riachuelo. É, não sei por quê. Eu vou cortar a parte que eu falei o nome da marca. É um pedaço de pano. Um pedaço de pano é... Cara, eu tô do caramba. Um pedaço de pano. Ó, ela não olha pro espelho, não. Zico sem tal. Oi. Oi, meu cara. Oi. Tudo bom? Tudo. Galera, eu tô aqui subindo a escada, tá? Porque a gente vai pra parte de homem. Essa aqui é a parte de mulher. É a parte que Lucas gostou. Não é? As roupas. E eu quero pegar... Eu quero ver aqui essas camisas assim. Eu gosto desse estilo de camisa. Ele bateu na câmera. É doente. Caramba, velho. Caramba, velho. Cheguei aqui, eu morguei. Porque aqui é a parte de homem, tá? Eu perguntei, moço, onde é que tem o meu tamanho? É na parte de infantil. Não. É lá embaixo. Essas calças aqui, ó. Muito massa, velho. Olha lá, minha bunda. Olha lá, retardado. Eu saí de lá da loja, tá? Porque eu fiquei com raiva. É. Agora eu tô indo aqui no banheiro, tá? No alcaldão. Valeu. Tô aqui no banheiro. Vamos segurar isso aqui. Galera, tem um beijo. Olha, olha pra cá. A associação dos áudios, ele tem que fazer o processo pra o negócio ser mais alto, porque ele tem que se abaixar, entendeu? Aí eu tô falando assim, ó. Que palhaçada, velho. A associação é legal. Ele não tem o que fazer. Galera, olha, legal. Eu vou lavar minha mão aqui. Segura a câmera. Eu vou lavar minha mão aqui. Às vezes é doido. Ele fica fazendo umas coisas assim aleatórias, tá ligado? Falando com a galera da rua sozinho. E do nada, tá ligado? Ele fala com qualquer pessoa. É porque tem que ser assim. Tem que ser extrovertido, mano. Extrovertido vai ter a segurança aqui atrás da gente, porque a gente tá gravando e não pode. E agora o sensor, o sensor... E aí, lá. A mãe tá caindo. E aí, galera. Eu tô afim de ir pra casa, tá? Pra não chegar de noite. Segurança, segurança. Olha, automático. Claro, né? Shopping. Paisagem. Vai lá, faz cena de filme. Cena de filme. Cena de filme. Com essa câmera, a gente precisa ver uma coisa que sou famoso e não queria tirar foto comigo, entendeu? Ninguém quer tirar foto? Eu tenho. Vocês aí, quem quiser me ver, quem me ver na rua, teria foto comigo. Eu gosto disso. Tá bom, tá bom. Olha que legal isso aqui. Dá pra gente ficar aqui em cima. Dá pra gente ficar no em cima. E ali tem a praia, né? Tá gravando, mano. Pode ficar o campeão aqui não, mas olha pra isso, velho. Olha aqui. Velho, olha que leal. E aqui tá a extra. Olha o que merda. Sim, ele estava com a laranja aqui no bolso que eu mandei ele guardar e ele estava com vontade de jogar a laranja daqui de cima. Mas eu quero. Mas eu quero, velho. Olha onde é a laranja e ele ia cair. Na cabeça de audiência. Na cabeça de alguém, velho. E aí, galera. Eu cheguei aqui no pátio Olinda, tá? A gente tirou algum asfalto aqui. Deve estar um vento bem forte aqui na câmera. Mas eu tô aqui com o Lucas. Daqui a gente vai pra casa, tá? Porque eu não quero chegar de noite. E já é que que hora? Deve ser mais cinco horas, né, velho? Deve ser mais cinco horas. Eu não quero chegar de noite. O que é que tu queria falar comigo? Fala, amiga. Bota pra eu tirar foto. Tira foto? A gente já tirou um milhão. A gente tirou mó de foto. Ele quer tirar mais foto. E a câmera aqui, ó. Nossa, temelho. A câmera, meu Deus. Até me pede, achei. Galera, a mulher começou... Galera, olha lá, velho. Olha meu estilo. Espada, arpa, tá, tá. Aqui é guerreiro, ó lá. É fechadão, pirra. E aqui tem várias outras. Ó, o chapéu dos vikers. Melhor chapéu esse aqui, ó. O melhor chapéu é esse. O legal que eu sigo. Levantar. Ó, assim, eu vou... Vai chegar um tempo que eu vou sortear um negócio desse pra vocês. Tem que ganhar, mas ganha o chapéu aqui pra sair com ele. Coloca, coloca chapéu dos vikers. Não entra não, já tem. Ai, já tá cheio, já. Tá nada, tá nada. Aqui é liso, rapaz. É liso. Ó, que legal. Olha o que tem aqui, velho. Tem até essa máscara aqui. Olha que legal. E aqui tem umas fantasia, talvez. Não sei. Tem isso? Olha isso aqui, ó. Olha lá. Espirrar pequeno, brincar com esses... Um bagulho desse, né, não, velho. Olha que legal. Essas coisinhas que tem aqui, né? E quebrei. Olha. Mostra isso aqui. Tá vendo isso aqui? Tá igual meu abdômen. Só que eu não quero mostrar. Custa nada sonhar. E o legal disso aqui, ó. Olha que legal. Cara, eu gostei pra caramba disso. Gostei. Olha que legal. Muito bom. Deixa aqui, né? Aqui tem o skate, tem arma. Aqui é a elite do Bolsonaro. E aí, como é que é isso aqui, Néo? Como é isso aqui? Isso é o quê? Ele brilha no meu colo, não? Isso é uma bola normal, essas três. Por que ele tá fazendo isso, né, Néo? Ah, sei lá. Né, brilha um bagulho assim, né? Sei lá. Né, ó, parece que é um negócio assim. Deixa eu guardar a arma aqui, deixa eu guardar o padrão do Bolsonaro. Olha a música que tá tocando. Pode dar copyright essa música. E é, né, o que tem por aqui. Eu vou embora já. Bora-se-bora, bora-se-bora. Eu não quero chegar de noite, não. Eu vou embora já. E... Bora, bora-se-bora, bora-se-bora. Galera, ó, tô saindo aqui do shopping, tá? Já tá escurecendo. Olha como já dá o céu. Tá usando o telefone, ó. Ah, olha a placa. Tá usando o telefone, olha o que o carro tá vendo como é. E já tá escurecendo já. Vocês não tão vendo o que tá escurecendo, mas aqui tá escuro já. E eu quero chegar em casa antes de escurecer, claro, né, velho? Que é melhor. Eu ainda tenho que editar esse vídeo. Eu tenho que fazer um monte de coisa da escola. Por causa de quem? E, Lucas, mas eu gostei desse vlog. Eu disse o quê? Eu gostei desse vlog, porque esse vlog vai ficar legal. E olha já na minha bolsa ainda. Daqui a pouco eu já que se foda. A laranja, a laranja. Eu vou começar a laranja agora. Que, que? Começar a laranja. Galera, eu tô indo pra casa já, já tá de noite. E eu queria pedir pra vocês deixar seu like aí. E não deixe seu dislike, tá? Só porque eu falei de Bolsonaro. Só porque eu tô a favor de Bolsonaro. Eu também respeito que você tá a favor do PT, tá a favor a Geraldo Alckmin, a Ciro. Eu respeito. A Dade. Mas, por favor, não deses like, porque eu tô a favor de Bolsonaro. Pelo contrário, dê like aí, porque esse vídeo ficou muito complicado aqui pra gravar. Também ficou muito difícil pra editar, que eu sei. Demora três, quatro horas pra editar um vídeo. Fale também em lugar pra gente gravar. É, fale aí nos comentários em lugar pra gente gravar. Deixa seu like aí, escreve no canal e comenta aí também. Alguma pergunta aí, alguma pergunta aí que você tem pra mim. Galera, já tá ficando de noite já. Meu Deus do céu. Eu tô afim de chegar em casa cedo, mas já tá de noite. Olha pra isso. Já tá de noite já. Galera, velho. Na moral. Chegou por isso aqui atrás. Galera, olha a consequência de um vlog, tá? Eu não queria nem sair de casa, mas eu só saí de casa pra gravar esse vlog pra vocês, tá? Então é muito importante que você deixe o like aí e se inscreve no canal. Pra dar uma força aí. Vai no canal de Lucas Prânia, ele tá aí na descrição. Galera, a gente cansou. A gente sentou aqui nesse banco aqui no meio da avenida. Caramba. E eu ainda vou malhar a perna hoje. Entendeu? Que manda? Nem pra isso eu malhar a perna. Galera, olha a consequência de um vlog. Eu não ia nem sair de casa. Eu só saí de casa pra gravar esse vlog. E é isso, né? Vamos isso. Vamos que vamos aí. E os três, escreve no canal aí que eu tô cansado pra caramba. É isso aí, né? Galera, eu tô aqui chegando no prédio de Lucas, tá? E esse vlog vai acabando por aqui. Olha a música. Caramba. Mas é isso, galera. A gente tá cansado aqui já. É nóis. Falou e fui. Cansada sou. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí. Escreve no canal. Forte abraço. Falou e tchau. Tchau. Eles tragam o meu vídeo, né? Dia 7 é 17. Dia 7 é 17. Muda Brasil. Muda de verdade.